Hoje eu tô aqui no Roblox e vou trabalhar de entregadora. Eu tenho que entregar uns pacotes, são presentes de Natal, que vão ser embrulhados. Será que eu vou conseguir entregar a tempo? Vai ter muitos obstáculos. Eu vou ter que entregar de trem, pessoal. Tem vários trilhos aqui, eu vou ter que escolher um. Só que não vai ser muito fácil entregar esses pacotes, não. Porque olha a situação desses trilhos aqui. Vai ter muitos obstáculos. Eu tô vendo que não vai ser muito fácil, não. Eu tô vendo três trilhos, eu vou escolher um. Deixa eu spawnar um carrinho aqui, um trenzinho. Vamos lá, então, pegar os pacotes pelos trilhos. Será que eu tô no trilho certo? Ai, gente, eu já tô com medo. Ah, já peguei um pacote, olha só. Eu já tô com um pacote. Eu tenho que entregar pro Papai Noel, pra dar tempo de... Dele levar, né, os presentes até o Natal. Ah, já tem uma placa aqui, tem... Ih, gente! Ah, o trilho, será que vai... Ai, meu Deus, deu uma tremida. Não, não, consegui, gente, consegui. Vamos lá. Tô subindo. Tô com dois pacotes. Ah, tem mais um ali, gente. Já vai ser o terceiro, né, se eu não morrer, porque eu tô vendo que tem bombas. Né, se eu não me engano, eu vi bombas ali, ó. Bombas pelo Ares. Olha, tô com três pacotes já. Já consegui três pacotes. Gente, dá pra regular a velocidade. Olha que bacana. Você regula a velocidade máxima, mais devagar, conforme a necessidade aqui, né? Agora eu tô necessitando e rápido. Mas tá meio difícil. Tô com mais um pacote. Eu tô com um, dois, três, quatro pacotes já, gente. Será que eu vou conseguir me entregar esses pacotes? Tomara que eu não caia, né? Eu vi lá que tem... Eu tô vendo que tem trilho que tá sem saída. Eu acho que é o trilho errado, né? O que que é isso? O que que tá escrito aqui? Cuidado, ladrão! Ladrão, gente! Será que tá vindo ladrão atrás de mim? É isso? O que vai roubar os pacotes? Alguma coisa assim? Eu não tô vendo nada. Não tô vendo nada por enquanto. Ah, peguei mais um pacote. Pegar mais um. Ai, eu tô com muitos pacotes, gente! Ai, não! Cuidado, cuidado, cuidado. Ih, tem que ir devagar aqui, né? Ai, gente! Olha só! Olha que bacana! Eu já cheguei... Aqui só tem dois trilhos. E agora? E agora? Ah, não, não, não! Eu vou cair, eu vou cair! Eu vou cair! Não! Não, não! Ai, gente! Eu vou perder! Será que eu vou perder? Olha que bacana! Não, não perde, gente! Ele... Ah, é assim! Opa! Eu tô com muitos pacotes! Será que é... Será que é... Eita, tô bem lenta! Será que é assim? Eu acho que esses trilhos que tá sem saída... É algum motivo... Olha a bomba ali, gente! Olha os canhões! Ah, não, não! Ah, não, gente! Caí! Poxa vida! Eu tava com tantos presentes! Ah, comecei daqui! Ah, entendi! Aqui é um checkpoint! Ah, galera! Aqui é um checkpoint! Então, toda vez que eu morrer agora, eu acho que começa daqui, ó! Então, vamos lá! Agora eu entendi! Aqui eu tenho que ir devagar! Olha só! Toda vez que não tiver isso... Eita! Morri, gente! Não fui tão devagar assim, não! Calma, que eu ainda tô pegando o jeito do jogo! Calma aí! Vamos lá! Olha! Temos amiguinhos aqui que vai me ajudar a entregar os pacotes de presente... Me ajudar não, né? Ajudar o Papai Noel! Vamos ajudar ele com esses pacotes! Vou devagar aqui... Calma! Que isso! Por que que eu explodi? O que aconteceu que eu não vi? Aconteceu alguma coisa que eu explodi, gente! Vamos lá! Vou nesse aqui! E devagar, né? Tem que ir bem devagar! Ai, agora tem que esperar voltar o trilho! Porque a amiguinha foi, ó! Tá? Vamos esperar o trilho voltar ao normal! Eita! Que ela foi igual um fogo, gente! Igual um foguete! Vamos lá, então! Aqui... Ai, desce! Eu vou... Calma! Isso! Agora vai descer, ó! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Dá um medo, gente! De isso aqui derrapar! Aí, pronto! Eita! Ó o foguinho saindo as faíscas, gente! Ah, peguei um pacote já! Consegui pegar um pacote! Agora vamos... Vamos ver se eu consigo pegar outro! Ah, tem uma placa aqui! Eu acho que aqui... Será que tá falando pra tomar cuidado com as bombas? Ah, não acredito! Já é, Elvis, o meu carrinho! Vocês viram que tem uns relevos ali, né? Aparecendo umas... Tem muitas ondinhas, tipo, pra prejudicar mesmo! Então, eu acho que ali eu vou ter que ir com muito, com muito cuidado! Mega hipercuidado! Porque se aqui, ó... Eu tenho que ir muito devagar... Ó, vocês estão vendo? Eu tenho que ir, tipo, parando mesmo! Eu acho que ali é a mesma coisa, pessoal! Eu vou ter que ir muito devagar... Pra poder passar no... Naquelas ondinhas! Peguei um pacote... Logo ali tem outro pacote, né? Ó, olha a placa ali, ó! Né? Ah, eu acho que os trilhos estão no mesmo lugar, né? Acho que não tem trilho errado, não! Ó, vou tentar ir mais devagar possível... Porque... Dá mesmo... Ai, fui errar! Não acredito! Quando eu consegui passar, a bomba me acertou! Pessoal, o ruim de ir devagar é isso! Você vai rápido, você cai! Se você vai devagar, você é atingido pela bomba! Então, qual é, jogo? Como que você quer que eu passe aqui, ó? Aí fica difícil pra mim, né? Poxa! Vamos lá! Na maior calma do mundo... Que eu tô super calma! Já aproveita e deixa muitos likes aí... Pra me deixar mais calma ainda! Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos! E ative o sininho de notificações pra vocês receberem o próximo vídeo! E me siga aqui nas redes sociais! Vamos lá! Com muita calma... Eu vou prestar atenção naquelas bombas ali, ó! Vamos lá! Eu vou dar uma paradinha aqui, ó! Deixa eu ver... Ah, não, gente! De novo! Não conseguiu! Vamos lá! Dessa vez eu vou conseguir! Eu acho que eu tenho que ir devagar... Prestar atenção... Quando a bomba... Solta... Quando o canhão soltar as bombas... Aí eu vou! Porque se ele soltou... Se você prestar atenção... Os canhões, eles se movimentam... Eles soltam bomba pra cima... Pro meio... Pra baixo... É... Isso... Pra baixo... E aí... Conforme eles se movimentam... Eles soltam as bombas... Eu espero... E quando acertar em outra direção... Eu vou... Eu acho que é assim... Se vocês meio que entenderam aí... A minha... Os meus cálculos, né? Vamos ver se agora... Eu consigo... Com muita calma... Ó... Esperei soltar a bomba... Tá vendo? E a direção tá meio que pra mim... Eu não vou agora não... Ai, gente! Tá... Eu vou arriscar agora... Porque os canhões... Eles levantaram... Consegui, gente! Se eu não for... É... Se nenhuma bomba me acertar, né? Consegui! Agora eu vou subir isso aqui... Que... Tá... Tá difícil de subir aqui, gente! Tá bem difícil! Eu tô vendo um pacotinho ali em cima já... Eu tenho que pegar esse pacote... Eu tô com dois pacotes já... Né? Vamos lá... Pegar mais um pacote... Eita! Menininha! Menininha! Gente, que isso? Que doideira! Eu acho que essa fase aqui é meio... Meio difícil, hein? Ai, não tá subindo! Será que eu vou voltar? Não! Eu não posso voltar, não! Não! Não acredito! A bomba me acertou, gente! Eu já tava numa fase... Numa parte avançada! Ai, isso é uma injustiça, hein? Muita injustiça, hein? Roblox! Que injustiça é essa com a minha pessoa? Vamos lá de novo. Vai eu tentar mais uma vez essa fase. Olha, gente! Tá difícil aqui, hein? Eu faço os meus cálculos aqui e mesmo assim não tô conseguindo. Mas é... Dessa vez eu vou conseguir. Eu acho, né? Eu acho que eu vou conseguir. Vocês deixando muitos likes, eu consigo. Vamos lá, então! Muito devagar aqui, fazer os meus cálculos. Olha, as bombinhas foram bem no trilho. Agora tá subindo, né? Aí acerta pro lado de fora. Aí aqui eu lasco a velocidade! E tento ir. Já peguei três pacotes. Já tô com três pacotes. Vamos subir essa montanha russa aqui. Ai, tomara que nenhuma bomba me acerte, gente. Tomara! Eu tô com medo. Tô com muito medo de me acertar. Ai, meu Deus! Tô conseguindo. Calma aí, eu vou conseguir. Peguei mais um pacote. O meu carrinho tá pesado. Tem muitos presentes aqui que eu estou levando pro Papai Noel. Pra dar tempo de entregar na casa de vocês. Até o Natal! Vamos lá. Ih, será que... Não, bomba não me acerta. Tá, bomba? Por favor, não me acerta. Gente, só falta mais uma curvinha aqui, ó. Eu já consigo sair dessa montanha... Dessa parte da montanha russa. Eu tô com medo. Olha ali, gente. Não tem saída no trilho. Não tem. Vocês estão vendo? Eu acho que vai fazer aquilo lá. Igual da outra vez, né? Vai cair assim pra ir na outra parte. Vai descer. Então, eu tenho... Stop! Stop! Vamos lá. Com cuidado. Ai, gente. Ai, gente. De ponta... De ponta cabeça! Gente, que doendeira! Olha! Maneiro isso! Ai, meu Deus! Para, carrinho! Para! Não, não! Não! Gente, que legal! Olha! Muito legal! Caraca! Gostei, gente! Gostei! Gostei! Pronto! Agora eu vou seguir minha vida pra entregar os pacotes. Ai, mas... Não, 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 não! Não! Outro! Outro! Cai, gente! Não acredito! Ah, não! Poxa! Eu já tava numa... Numa parte super, super, mega avançada! Eu nunca tinha conseguido chegar até aqui! Vocês viram o sacrifício que eu tava? Ih, amiguinha, vai comigo, é? Ah, não! Desistiu! Tô sozinha nessa! Olha, vai competir comigo! Ali tem uma placa que tá escrito, gente, pra competir com os amigos, pra ver quem é pro! Ó o foguinho saindo, viu? Tô super, hiper, mega! Já tô pró! Já tô indo até na velocidade master! É, agora aqui tem que ir com muito cuidado! Aqui vai com cuidado! Aqui a velocidade não é, ó... Master, não! Tem que ir bem devagar! Os canhões... Canhão, não abaixa, por favor! Joga suas bombinhas aí bem pro altão pra não me acertar! Pronto, gente! Já tô no terceiro pacote! Vamos subir de novo, tentar ir naquela fase! Será que agora... Aquela fase não, aquela parte, né? Será que agora eu consigo? Vamos lá! Se nenhuma bomba me acertar, né? Porque, olha, essas bombas aqui tá dificultando a minha vida! A entregar os meus pacotes! Essa profissão tá complicada, hein? Tá bem radical essa profissão! Tá muito sinistra! Vocês viram a bomba, gente? Mais um pouquinho... Ah! Não, o nome é certo! Tá! Vamos com cuidado pro Papai Noel! Bate o sino pequenino, sino de Belém! Já nasceu Deus menino para o nosso bem! Tá dando sorte essa música! Eu vou conseguir entregar os pacotes! Cadê? Ai, é que, gente, pronto! Aqui é com muita calma nessa hora! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ô, que radical, gente! Vocês já foram em montanha-russa assim? Se já foram, deixa aqui nos comentários pra eu saber! E morreu! Galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo! Deixem muitos likes! Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito! Ative o sininho de notificações pra que o YouTube entregue o vídeo pra vocês! Senão, vocês não vão saber quando eu postar um vídeo novo! E compartilhe muito, muito, muito esse vídeo! Compartilhe o canal! E bora lá pro próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!